Um, dois, um, dois, três e um. É uma escola diferente, né? A gente procura mostrar que existem outras formas de educar. Temos todas as influências, né? O estudo, a pesquisa de Paulo Freire, de Vigótese, de Piaget, de Emília Ferreira, de uma série de coisas. O brilho... Nem todo mundo concorda quando eu falo isso, mas eu sempre digo, aqui tem uma pedagogia brilho do cristal. É uma pedagogia quase própria, muito peculiar, muito original. Que foi construída ao longo dos anos, né? Então seria o quê? Uma contextualização, né? Porque até Steiner, a gente também já pesquisou e utiliza em algumas coisas. Apesar de não se considerar uma escola, nada. Não é absolutamente. As pessoas que vieram morar aqui, os alternativos, viram essa necessidade de ter uma educação. Uma educação mesmo que não fosse daquela forma que não estava tendo certo. muito tradicional, ainda com palmatória. Anterior ao brilho do cristal tem uma história. A que a gente chama a pré-história do brilho do cristal. Que foi a escola alternativa do Capão. Da época de 88, 89, foi quando eu cheguei aqui. O Rufino Rocha era um prédio abandonado. E tinha uma escola na vila que funcionava muito mal. Os professores viram de Palmeiras. Era muito carente a questão da educação. Então, assim que eu cheguei, eu já encontrei um movimento de paz tentando formalizar uma escola. e nós simplesmente invadimos o prédio do Rufino e inauguramos uma escola alternativa no Capão. Já a Cira, que hoje é diretora daqui do Brilho, foi uma das primeiras turmas de lá. E depois a prefeitura simplesmente expulsou a gente do Rufino. Já todo reformado, bonitinho, a escola funcionando. E aí ficamos sem teto. Na época, os filhos de Lote-Lore estudavam com a gente. E Lote-Lore, então, doou esse terreno. Aí teve todo o processo de fazer mutirão, pra montar, pra construir as primeiras salas. Aí, no início, a gente construiu só duas salas. Ainda de enchimento, né? Foi fazer adobe, um barro. As crianças que ajudavam os pais. Tudo a nível de mutirão. E eu, graças a Deus, sou muito feliz por ter feito parte dessa parte, né? Que é bem no início mesmo, a raiz da Brilho do Cristal. É emocionante, né? Poder voltar agora como professora de uma escola que eu fiz parte também da construção. E agora tá bem diferente. A gente já tem, né? Mais salas. Mas a questão mesmo nossa, que é desde o início e até hoje, que pega é a questão financeira. Até hoje a gente não tem uma estabilidade financeira, né? Que é a nossa luta. É o grande desafio aqui, né? A gente conseguir conquistar, mês a mês, os valores necessários para fecharmos nossas contas, né? A gente tá experimentando todo dia um caminho. Mas essa é a dificuldade, esse é o impasse. É mutirão, é reunião. Realmente você tem que estar disposta pra trabalhar no Brilho. Porque você se doa muito. A gente trabalha muito com a questão do meio ambiente, da reciclagem, né? Da construção mesmo do sujeito, como pessoas, né? Você como filho, vê que seu pai é um integrante daquela história, daquela estrutura física. O menino se sente, tem uma sensação de pertencimento maior à escola. E que a escola pertence também a ele. A gente não é só professora, a gente faz tudo aqui, né? Aqui dentro. A gente faz desde a manutenção, a sala de aula, a cozinha. Então ser professora do Brilho pra mim é estar inteira. É ser tudo. Ser ser humano intenso na vida.